Música 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 Chegou Martinho, lalaiá, vai ah, vai ah Vem 입 jantel! Alô, comunidade! Vou abrir aulas que a pila vai passar Avança a Corpo Chegou Martinho, lalaiá, vai ah, vai ah Vou dar licença que chegou a pipa Alô, Marquinhos! Vou abrir aulas que a pila vai passar Avança a Corpo Parabéns, Júlio Jardim. Parabéns, Júlio Jardim.